Oi, 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 gente! Quem tá comigo nessa tarde linda? Cadê a equipe Santa Fé? Hoje uma live muito especial na página da Santa Fé. Tá tudo bem? Oi, Pri! Todo mundo já aí? Equipe Santa Fé comigo. É um prazer muito grande estar com vocês hoje aqui. Oi, Pri! Nessa tarde maravilhosa de uma live muito legal. E aí, só gente linda hoje aqui comigo. Tá tudo bem? Oi, Ju! Só gente linda! Oi, Pri! Boa tarde! De onde vocês são? Oi, Karen! Já vou mostrar a peça que eu vou fazer hoje aqui com vocês. É uma peça muito linda, olha, gente! Ó, que fofura! Olha! Um Snoopy! Olha que fofinho que eu vou fazer hoje aqui. Não tá muito lindo? Tá bom o som? Um beijo para Minas, Karen! Oi, Maria da Graça! Tchau, Ju! Todo mundo aqui. Só gente linda hoje aqui comigo. Hoje tem sorteio no final da live! Quem ficar comigo vai ganhar só coisa linda comigo aqui hoje, hein? Mas tem, tem pra todo mundo ficar contente hoje aqui, eu, vocês e a live ficar maravilhosa. Eu vou precisar de uma coisa de vocês. Eu preciso que todo mundo compartilhe pra poder ganhar. Só vai ganhar os recortes da Kawai, que são lindos, que os meus já vendi tudo. Eu vou mostrar uns recortes que eu tenho aqui, que vendi muito, porque são muito lindos. Eu vou precisar de todo mundo compartilhando, escrevendo pra mim aqui. Má, compartilhei! Jani, lindo! Todo mundo querendo os recortes, querendo aprender a fazer esse Snoop comigo aqui. Ó, quem vai fazer o Snoop comigo hoje? É super fácil! Érica comigo, Alessandra, muito lindo. Olha só, ele fica em pé sozinho, ó. Tá vendo? E você pode, eu disponibilizei o molde, tá aí na descrição do vídeo. Mas você pode aumentar ele, diminuir, ok? Mas pra participar do sorteio hoje, eu preciso que todo mundo compartilhe a live. Que aí todo mundo vai ficar contente. Eu vou ficar contente, a equipe Santa Fé. Vai todo mundo poder ficar com a gente nessa tarde maravilhosa. E tem uma surpresa também. Além dos recortes da Kawai hoje, quem ganhar, vai ganhar duas apostilas minhas digitais. Olha que legal! Olha os recortes da Kawai. São, ó, dois balões, o azul e o rosa. Esse aqui eu já até comecei a fazer numa live, lembra, gente? Então, vai ser o unicórnio e a nuvem com o arco-íris, certo? Mas eu tô mostrando aqui outros recortes da Kawai também, pra todo mundo ficar com água na boca. Só vai ganhar quem compartilhar a live, ó. Juliana compartilhou. Eu quero, Rejane. Tem que compartilhar, hein? Erika, compartilhado. Ó, o gatinho. Olha a anjinha que linda. Isso aqui eu tô mostrando recortes, tá? Olha uma anjinha que fofa. Olha essa fadinha, gente. Sou apaixonada nessa fadinha. Olha o tamanho que linda do recorte. Muito lindo, né? Marli, lindo. Zana Camila, muito fofo. E também vai ganhar duas apostilas minhas do Ateliê Flor de Lis Digital, ó. Da Galinha Pintadinha, volume 1. Olha quantos personagens você vai conseguir fazer, ó. Que lindo. E o volume 2 também. Ok? Só pra quem compartilhar e ficar comigo até o final. E hoje a live é desse Snoop. Olha que lindo, gente. Gente, eu vendo muito esse Snoop. Mas como eu falei, você pode aumentar ou diminuir o molde. Ok? Equipe Santa Fé, tá tudo bem aí? Tá comigo, equipe? Tudo bem? Compartilhado. Compartilhado. Quem compartilhar vai ter chance de ganhar no sorteio no final. Então, ó. Vou deixar o Snoop aqui. Será que dá pra deixar ele aqui? Acho que vai atrapalhar. Então, vou deixar ele aqui. De onde vocês são nessa tarde linda aqui de São Paulo. Tá muito calor. Compartilhou a Joyce, Barcelos. Marli, eu quero fazer. Todo mundo querendo fazer esse lindo Snoop. Olha, gente. Que fofo. Que fofo. Olha que lindo. Viu só? E sorteio no final da live comigo. Quem quer ganhar? Coraçãozinho. Vamos começar a live? Posso, Equipe Santa Fé? Tá tudo certinho aí? Tudo ok? Que bom. Então, vou começar. É super fácil essa peça. Eu quero depois todo mundo marcando a Santa Fé. Marcando Marcela Cruz, o meu ateliê. Tá? Me mostrando o que fez. Olha só. Então, vamos lá. A gente vai pegar essa parte aqui do molde. São duas vezes o corpo. O corpo do Snoop no feltro branco. Ok? E no gabarito do molde, você vai já marcar a boquinha. Ó. Já vai marcar já, ó. A boquinha. Essa parte da orelha. E a sobrancelhazinha dele. Tá? Eu marco com uma canetinha preta, ó. Pra já facilitar. Vou lá. Vou marcar. Lá o meu... O meu feltro. Da Santa Fé. Ó. Vou fazer... Vou riscar já. Qualquer dúvida, vocês vão anotando aí que depois eu respondo tudo. Tá bom, gente? A equipe Santa Fé tá aí comigo também pra responder todo mundo. Ó, já marquei com a caneta, já sinalizei, certo? Então, agora eu vou colar... Então, agora eu vou colar... A orelhinha... A orelhinha... Aqui, né? E o foci. Com cola de silicone fria, ok? Só no meio do feltro. Só um pinguinho no meio. Só pra segurar mesmo o feltro. Ó, só pra ele não andar na hora que a gente for fazer o pontinho atrás. Só no meio pra nossa costura não ficar dura a agulha, tá? Ó, só no meio da peça, ó. A cola. Na bordinha a gente deixa livre pra gente casear. Ó. Aqui eu vou ter que... Ó, deixa eu mostrar. Certo? Agora eu vou fazer com linha branca, só pra vocês poderem ver, tá? O contraste. Mas a peça eu fiz toda em preta, ó. Ó, que peça linda que eu tô ensinando hoje. Quem chegar depois não tem problema. A live vai ficar na página da Santa Fé. Tá vendo? Eu fiz todo de preto. Eu só vou marcar de branco pra todo mundo ver o meu pontinho. Todo mundo compartilhando pra ganhar o sorteio, hein? Essa live tem que tá linda e já tá linda. Só tem gente linda. Ó, vou fazer o pontinho aqui pra mostrar pra vocês. Tô fazendo de branco, mas a peça eu fiz toda em preto. Só pra mostrar o contraste bem, pra vocês poderem enxergar bem bonito aqui na live, tá? Deixa eu mostrar pra vocês como tá ficando, ó. Ó. Tá dando pra ver? Deu? Então aí vocês vão precisar fazer pontinho atrás, pontinho caseado. O que vocês desejarem fazer. Esse aqui eu fiz de alinhavo. Mas vocês escolhem o que vocês desejarem, tá? Toda a bordinha da orelha pra segurar bem, ok? E o focinho também, nas duas partes, né? Porque isso aqui é duplo, ok? Então vamos lá. Eu já tenho uma peça adiantada aqui, que eu fiz. Outra coisa também, as patinhas, deixa eu já mostrar pra vocês. Não tem mistério nenhum, ó. Essa aqui é mãozinha. Basta casear toda a borda da patinha, enche de plumante e fecha. Ok? Nas duas, ó. E reserva. A patinha, a mesma coisa, ó. Caseia toda a bordinha dela aqui. Enche de plumante e fecha aqui em cima. Oi, Péu! Todo mundo comigo, ó. Ok, gente? Certo? Que bom. Vamos reservar as patinhas e a mãozinha. Agora, vou pegar uma peça que já tá mais adiantada, do meu Snoopy. Que já tá bem adiantada, ó. Tá vendo? O corpo é a mesma coisa, gente. Vocês vão precisar casear. Toda a borda do corpo, eu deixei a parte de baixo aberta, ó. Que eu vou encher com vocês aqui. Mas o caseado, como não tem mistério, a gente vai começar do rabinho aqui, toda a extremidade dele, ó. Caseando sem mistério nenhum, tá? Ó. Vamos casear até aqui e deixar, ó. Uns... Deixa eu ver. Uns quatro... Toda a bundinha dele aqui aberta, ó. Pra gente poder encher. Ok? Agora, eu vou terminar de encher com vocês. Um pulo do gato desse Snoopy. Como o pescoço dele é muito magrinho, ó. Eu preciso deixar ele bem rígido. Bem rígido de plumante. Certinho, Andréia Cavali? Cíntia, obrigada. Tem que deixar o pescoço bem rígido. Depois tem outro pulo do gato. Então, vou acabar de encher aqui. Ó. Certo, meninas? A fibra siliconizada também da Santa Fé. Que eu utilizo em todas as minhas peças. Todo mundo compartilhando o vídeo, ok? Pra poder ganhar no final um sorteio de quatro recortes da Kawai. Mais duas apostilas do Ateliê Flor de Lis Feutros. Da galinha pintadinha hoje. Volume 1, volume 2. Ó, certo? Ele já tá bem rígido. Eu vou fechar aqui com vocês agora a peça. Tá dando pra ver? O molde vai tá disponível, tá, gente? Na descrição. Da live. Vou casear. Casear. Todo mundo tem um jeitinho diferente. O importante é fazer esse Snoop. Me marcar. Marcar Santa Fé. Gente, eu fico tão feliz quando vocês me marcam. Uma peça que vocês fizeram de uma aula minha. Eu fico muito feliz. É muito prazeroso, sabe? Pra gente que ensina a artesanato. Quando alguém faz as nossas peças, utiliza nossos moldes. Meu coração chega a vibrar de tanto amor. Quando eu vejo. Ó, tô fechando aqui minha peça. Aí vocês sempre dão uma ajeitadinha aqui pra ficar super firme esse... O Snoop. Outro pulo do gato daqui a pouquinho, hein? Por isso que live é legal. Porque além de eu estar ensinando, eu mostro todos os pulos do gato da peça. Só fechar sem mistério nenhum. Arrebentou minha linha. Compartilhando a live hoje. Vocês vão concorrer a recortes, quatro recortes da Kawai. E duas apostilas minhas digitais. No final da live. Qualquer dúvida, vocês escrevam aí que a equipe Santa Fé tá lá. Respondendo a vocês, tá gente? Ó, terminei aqui. Pronto. Vou finalizar. Então, ó, meu Snoop. Tá todo fechadinho. Ó, que lindo. Olha ele pronto, quem chegou depois, ó. Ó, que fofo. Viu? Oi, gente. Tem chegando agora. A live vai ficar no ar, tá? Da Santa Fé. Perdendo alguma coisa, só assistir lá depois. Certo? Posso continuar? Então, ó, tá todo finalizadinho. Agora, eu vou ensinar vocês como eu faço a minha boquinha e a minha, e os meus detalhes. Eu pinto, tá gente? Vocês podem costurar com ponto atrás do jeito que vocês quiserem. Certo? Porque já tem na bitola do molde, no gabarito do molde. Eu uso uma tinta PVA, tá? Ó, tinta PVA. Que ela adere super bem ao feltro. Eu vou fazer aqui, ó, pra vocês poderem acompanhar. Como é rápido esse processo. Eu uso, ó, um agulhão de boneca como... Pincel. Vocês podem usar também palito de churrasco como pincel, sabe? A pontinha. Fica muito legal também. Ó. Aí tem a sobrancelha do... Do Snoop. E esse detalhe aqui da orelha, ó. Essa tinta, ela não escorrega. Onde você colocar, ela vai ficar. E ela adere super bem na fibra do feltro. Ó, já tô acabando. Porque é muito prático esse processo. E eu amo praticidade, sabe? Ó, acabei. Olha. Certo? Todo mundo acompanhou? Obrigada, Márcia. Beijo pra todo mundo que chegou aí depois, tá? Linda essa live, hein, gente? Tá muito linda. Pra poder ganhar o sorteio, eu preciso que todo mundo compartilhe a live. Pra ficar mais linda ainda e todo mundo poder fazer esse lindo Snoop comigo. Ok? Chegando, Mônica! Só gente linda. Tá? Agora, gente, eu vou fazer... O fundinho dos olhos dele. Porque eu usei uma meia pérola. É... Doze milímetros. Ó. Tá? Pode ser um recorte de feltro, porque tem o molde no gabarito. Mas o tamanho melhor pra esse olhinho ficar lindo, ó. Do meu Snoop. O tamanho é de doze milímetros. Um ponto dois. Tá? Porque ele é bem grandinho. Então, eu vou fazer o fundinho do olho. Eu faço... Eu coloco a linha aqui, ó. Era bom fazer. Eu vou fazer com a linha preta, pra vocês visualizarem. Que eu vou fazer um asterístico. E vou puxar a linha. Porque no branco ninguém vai enxergar. Peraí. Ó. Então, eu vou... Eu já marquei o meu pontinho do olhinho. Vou entrar aqui, ó. De fora a fora. Nos dois olhos. Aí, eu vou fazer primeiro uma cruz. Ó. Primeiro uma cruz. Um X. E vou partir pro asterístico. Porque eu acho que o bichinho de feltro tem que ter o olho fundinho. Sabe? Que dá uma... Uma vivacidade, assim, no bichinho. Fica tão lindo. Ó o asterístico. Deixa eu arrematar aqui pra mostrar. Ó. Tá vendo? Aí fica fundinho aqui no olho. Certo? Conseguiram? Tá todo mundo comigo? Tá lindo essa live. Eu tô amando estar com vocês hoje aqui nessa tarde. Não. Eu pinto dos dois lados. Tá? Ó. Eu pinto dos dois lados. Só que na live eu só tô pintando de um. Tá? Eu pinto dos dois lados. Agora eu vou colar o olhinho, ó. Com cola quente da Handicola. Ó. Colou, não soltou mais. Ó. Ok? Vou colar dos dois lados, né? Ó. Que fofura. Viu? Quem perdeu alguma coisinha só depois da live, é só ver depois, tá? Que alguém tiver dúvida do asterístico, do fundinho do olho, tá bom? Eu fiz em preto só pra vocês poderem visualizar. Mas quando o feltro é branco ou o feltro nude, é melhor fazer com a linha da cor do feltro. Que aí não fica nada aparecendo, tá? Tudo bem? Então vamos lá. Agora eu vou colar as patinhas. Aí você senta aqui o... O... Peraí que eu vou... Aqui. Deixa eu tirar esse sol aqui, gente. Peraí. Ó, cheguei. Você senta o Snoopy, tá? E você marca aqui, ó. Onde você vai colar a patinha, tá? Então é pinguinho de cola quente, ó. Cola quente. Senta ele aqui, direciona. Segura. Cola quente de novo. Segura. Que aí ele já vai ficar... Ele já vai ficar sentadinho. Tem um pulinho do gato pra esse pescoço não ficar tombando. Que eu vou dar pra vocês hoje, hein. A mãozinha, ela virada pra trás, assim, tá? Tem no gabarito também. Então, você põe a cola quente aqui. E a outra mãozinha também aqui, ó. Certo? Todo mundo compartilhando. Ok? Agora o pulo do gato, assim, pro pescoço não ficar... Um rolinho, ficar uma peça bem linda, igual essa aqui, bem resistente, ó. Eu introduzo um palito de churrasco no entrepernas dele aqui embaixo, ó. Eu procuro um... Ó. Entre um... Uma costura e outra e vou inserindo aqui, ó. Vou introduzindo, rolando, rolando. Vou sentindo onde tá o palito, ó. Já vou sentindo que ele já tá lá em cima, tá vendo? Ó. Já ficou bem mais resistente. Ó. Tá tudo lindo aí, gente? Não deu pra ver? Todo mundo adorou o pulo do gato? Coração, quem adorou? Coração! Eu vou explicar de novo, ó. É só enfiar o palito de churrasco no entrepernas, aqui embaixo, ó. Só enfiar. E depois você fecha, assim, com a mão, que o feltro, ele logo... Ele fecha junto. Você vai... Enfia um palito de churrasco aqui e vai subindo. Certinho? Tudo bem? Tá. Agora a gente vai colocar a coleirinha dele, que dá um charme todo especial. A coleira também eu colo só aqui atrás, ó. Na parte de trás do pescoço. E deixo ela bem folgadinha na parte da frente. Ó. A coleira é o vermelho Noel da Santa Fé. A medida é de 9 por 2,5. A coleirinha. Ó. Ficando lindo, hein? Certo? E aí também o mesmo esquema para as patinhas, ó. Que elas têm esse desenho na patinha, tá vendo? E na mãozinha também? Um detalhe, ó. Aí eu vou riscar com a caneta aqui. Ó. Vou riscar com a caneta aqui. A patinha. E a mãozinha também. E vou pintar com o meu agulhão, com a tinta PVA de novo, ó. Bem. Delicadamente. Se ficar algum fiapinho, é só cortar com uma tesourinha. Depois. Ó. 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 Olha que fofura esse meu Snoopy. Viu só? Quero todo mundo fazendo, todo mundo me mostrando, me marcando. Marcando a Santa Fé também. Perfeito? 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 Então eu vou passar um blush nele para ele ficar bem bonitinho, né? Ó. Um blush. Ih, gente. Foi muito. Pronto. Um blush. No Snoopy. Para ele ficar... Foi muito, eu acho, gente. Pronto. Por isso que... Ó. Viu? Gostaram? Quem gostou? Viu só, gente? Tá linda a live. Hoje tem sorteio. Acabou a peça, viu? Que prático. Olha que lindo. Olha que fofura. Que eu fiz. Quem quiser, aumenta o molde, diminui. Né? Gostaram? Quem tá comigo nessa tarde pra ganhar sorteio comigo? Tcharararão! Ó. Os feutos da Santa Fé você encontra no site www.artie.com.br Ou no site da Santa Fé, www.feutrossantafé.com.br Lá você encontra as consultoras. Certo? Que fique mais próximo de você. Elas vendem também. Tem cada estampa linda, gente. Tem a coleção nova da Feltro em Duas. Da Eterna Arte. Que eu tô, assim, apaixonada. Apaixonada. E fora os recortes da Kawai. Que é um mais lindo que o outro, né? E hoje vai ter sorteio aqui. Ó. Quatro recortes da Kawai. Mais duas apostilas minhas, ó. Galinha Pintadinha Volume 1. E Galinha Pintadinha Volume 2. Eu vou mandar por e-mail. Pra quem ganhar. É a mesma pessoa. Tá? Que ganhar, vai ganhar a minha apostila. Galinha Pintadinha Volume 1 e Volume 2. E quatro recortes incríveis da Kawai. Ó. São dois balões. Um azul e um rosa. O unicórnio. Que eu nem tenho mais de tanto que eu vendo unicórnio. E a nuvem com arco-íris. Os quatro recortes da Kawai. Tá bom? Estão preparadas? Estão preparadas? Hoje a pergunta é difícil. Salvador, Bahia comigo. Só lugar lindo. Peru. Que legal. Marcia, eu quero. Todo mundo quer. Que legal. Todo mundo comigo até o final da live. Não sei. Tudo bem? Joyce. Todo mundo. Eu conheço todo mundo. Ana. Selma. Obrigada. Obrigada. Então vamos pra pergunta. Tcharararam. Tcharararam. Vamos lá. Vamos lá. Preparadas? Então vamos lá. Qual o número da cor da cartela da Santa Fé da cor marrom mescla? Marrom mescla. Paraná comigo. Ó. A equipe Santa Fé lá no escritório que vai dar a resposta. Quem ganhou? Não sou eu, tá? Não fiquem bravas comigo. Não sou eu. Qual a cor da cartela da Santa Fé marrom mescla? A primeira vai ganhar o sorteio. Só gente linda, hein? Érica. Todo mundo fazendo o meu Snoop. Chile comigo. Simone. Só quem compartilhou que ganha. Vamos lá. Vamos lá. A equipe Santa Fé que vai dizer. Não sou eu. Já temos alguma ganhadora, equipe Santa Fé? México comigo. Coração. Coração. E aí, já tem? Em equipe Santa Fé, tô aguardando. Uhul. Delen ganhou, Delen. Valkyria tem que estar sempre com a cartela em mãos. Pra ganhar. Parabéns a ganhadora. Parabéns. Parabéns. Foi a Delen? Delen. Parabéns, Delen. Gente, foi muito bom estar aqui com vocês hoje nessa live da Santa Fé, minha parceira de coração. Fiquem com Deus e até a próxima. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!